Neto, tem uma galera com nós. Eu sou o primeiro, não sou não? Sei lá. Tem um sniper aqui, você não quer não? Quero, quero. Tá com alguma mira nessa sniper? Tô, 6x. Boa. Tem a outra já? Só vem, só vem. Ah, o Susan, rapaz. Esse moleque tá voando nesse campeão, ele. Ele matou 12 numa partida só, velho. O time dele ganhou pra ir pro Mundial, pô. Irmão. Vai pra onde? Tomou uma. Acabei. Ah, o Frog. Colou. Deu bem um cara aqui, velho. Você pode colar aqui. Tem dois caras aqui, velho. Mateu. Matei o Frog, o amigo dele tá ali também, o outro. Boa, boa, boa. Preciso de sua ajuda, mano. Matei o amigo dele. Vou puxar no cara aqui não. Tem dois aí. Na ponta lá? Aqui nessa casa aqui comigo. Tô, 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 vai. Tem o outro. Tem mais um. Foi. Tem o outro? Tá em cima, já ouvi. Esquerda e direita. Direita, eu acho. Peguei um aqui. Boa. Então, outro aqui. Tem dois, então. Vou abrir, hein. Abre. Pode pegar o outro. Que é que tá me olhando? Vai. Peguei, ditado. Boa. Você que não tava pra brincadeira nessa? Protege a moto, protege a moto. Proteger é meu drop, proteger a moto, pô. Beleza. Essa aqui é outra, olha essa aqui é outra. Quase. Pegou? Peguei. Era o que aí? Logizinha. Você vai dropar aí? Uma M4. Tem a bunda dela? Peguei. Lá no 35, 35. Pilota, pilota, pilota. Calma cá, que eu vou dar uma canta aqui, pô. Confia. Caiu. Agora vem, agora vem, agora vem, agora vem, agora vem, agora vem, vem, vem. Calma, calma. O voo da esquerda é bom. Atrás da casinha, tá? Atrás da casinha do 340. Lá naquela negativa do 340, tá ligado? Tô. Será que ele entrou mesmo dentro da casa? Não, não, ele tava atrás. Tá. É porque tem aquele morro todo, né, mano? Pra ele, tá ligado? Ele pode ter lá pra direita. Eles estavam, eles estavam tretando com alguém. Faz o seguinte, pega essa moto. Opa, não. Já vi, já vi, já vi, já vi. Eu acho. Lá na direita, né? Sim. Vai dar cara na esquerda agora. Quase que eu pego ele. Posso pegar a moto aqui pra ele, flanquear ou não? Vai, 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 vai. Flanquear. Um de life, um de life, um de life. Só pode puxar, pode puxar. Um de life. Eita, WM, caralho, anônimo, porra. Achei ele já. Vamos chegar na sordina. Vai dar merda, velho. Eles estão naquela cara da direita ali, da frente, ali, ó. Não, tem que marcar. Aqui, 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 ó. Tá. Desliga, desliga, desliga. Desliga, porra. Relaxa, porra. Sobe, cima da casa, sobe, cima da casa, sobe, cima da casa. Sobe, 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 aqui, aqui, ó. Vou subir, vou subir. Vem fodendo que eles vão sair, velho. Volta aqui, minha WM, porra, tá maluco, porra, WM. Eita porra, eita porra, volta, volta Volta o que porra, relaxa, já foi Que a outra não Ué, essa partida tá boa Matei o Siuz, matei o Frog Já vi, já vi, já vi 40, 40 Onde, que parte? Já precisa derrubar, 40 no meio da montanha Vê, vê, vê Dá pra não tomar costa aqui, mano Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui mesmo Aqui ó, no 320, eu tô aqui O cara atirando no None, tomou uma Deitou atrás do carro Lá atrás do carro tem um, None Volta, 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 volta Calma, calma, calma Lá do 30, lá do 30, do táxi do 30 Deu uma nele e deitou Nesse aqui, no meio da rua Ou no lado da frente? Lá da frente do carro Tá Consigo pegar? Tá correndo aberto Tá, já vi, já vi Peguei Tá Me dá o cover, me dá o cover Vem, vem, vem Tô voltando Tô voltando Corta, corta Boa, 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 boa Vou dar birico agora Era esse cara aí Vamos dar uma progredida agora Bora Tem aqueles dez Dois da montanha da esquerda Dois da frente aqui E eu vou dar uma olhada na direita aqui Pra ver se tem gente chegando A gente vai pegar esse cara na aberta aqui, mano Não, beleza Não, pode pegar aí, pode pegar aí, mano É difícil esse cara te derrubar Vou olhar aqui Melhor é que a gente tomar a corte Mentira, velho Vai embora, vai Quer outra? Ninguém aqui, ninguém aqui Atrás, atrás Isso ajuda, isso ajuda Dois caras aqui nas costas Que parte? Outros dois caras atirando na gente Nas costas no 260 Atra aí, né Também, também, sim Aqui é cover, ó Dessa pedra aqui é cover Só que a gente vai ter que pegar a posição melhor 250 ali Tem dois caras Costas, cortas, cortas Também costas já Nossa senhora Bora limpar Tá, vou regenerar aqui Vai, vai, vai Avança nele, avança nele Onde foi que você derrubou? No... Dois, três, cinco Roubaram-me aqui, roubaram-me aqui, ó Tá Peguei o outro Boa, 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 God Tá Eu vou pegar a smoke desse cara E vamos ter que correr, velho Smoke, birico Smoke Pega, birico, pega, birico Tô precisando Não tem Esse cara tá na merda também, velho Lugazinho aqui é safe, Nani Boa, vai pegando aí E os caras da direita, você sabe? Hã? Os caras da direita? Vejam Atrás da pedra do 55, Neto Nossa senhora Cara, tá de MK14 Só metendo chumbo, velho Que a outra? Rabei ali Boa, boa, boa Mano, tem que derrubar esse cara de MK14, velho Que dá um tiro na cabeça e tira o capa dele, na moral Tomei, velho Tomei, velho Na cabeça aqui Nossa senhora, velho Derrubou ele no gás Tomei aqui, fui combado Você precisa me ressar agora Agora, agora Esse cara aqui vai puxar, viu? Do 15 Tá muito perto? Mais ou menos Calma, calma Dá tempo de curar, dá tempo de curar Vou sair fora daqui, velho Cuidado com as costas, viu? Tem mais um cara aqui pra direita, mano Tô ligado Tô muito preocupado com esses caras das costas, velho Vem comigo Esses caras aqui das costas, eles são bons, velho Eles derrubaram da onde? Do prédio Do prédio Ah, vem cá, vem cá, vem cá Vamos limpar aqui, vem cá Beleza A gente mata aqui e aí a gente fica 2x2 Tá Deitar, deitar, deitar Deitar, deitar, pega, pega Ah, me f*** Ah, mano, eu tô falando que esse jogo é assim, velho Como ele é injusto, mano Ai, velho Muito injusto esse jogo, mano 5 de vida ele ficou, mano Mano, pra tu ver que um cara deitado, ele estraga tua play, velho Ganha, pelo menos vai, mano Meu Deus, olha o cara ainda, velho Olha o cara que matou nós deitados, não Precisa ver como ele tá atirando aqui, velho Mas foi boa, foi boa, mano Foi boa, velho Mereci a vitória, velho Essa play aí, velho Vai, ganha, mano Tá matando a granada Boa, ganhou Boa, velho Pelo menos ganhou, velho Foi boa, foi boa Deixa aquele like aí e compartilha Foi boa essa play Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL